Opa! E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso humilde canal. E bom, logo no começo do vídeo eu gostaria de lançar uma pergunta para vocês. Vocês gostariam de ser sorteados com um celular parecido com esse aqui, ou até mesmo esse celular que é o Xiaomi Redmi Note 9 Pro? E aí, comente aí embaixo. Nós vamos sortear esse aparelho ou um outro com um valor semelhante quando chegarmos a 500 mil inscritos. Então, se você quer participar, por favor nos marque na rede social que é o misturandochannel e siga também uma outra rede social que está aparecendo aí na tela para vocês. Comente aí embaixo também misturandochannel500k, beleza? Que a gente vai estar conferindo o comentário de vocês. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. 1, 2, 3 e vai! Sim, a Caixa paga o auxílio emergencial para nascidos em outubro nesta quarta-feira, dia 9. Hoje é segunda-feira, então no dia 9 você pode conferir lá os pagamentos para quem nasceu em outubro. Ah, mas qual vai ser a parcela? Lembre-se, ela vai pagar a oitava parcela e você pode movimentar o dinheiro no aplicativo Caixa Tem. Os beneficiários que aguardam outras parcelas e também nasceram no décimo mês do ano receberão seus devidos pagamentos na conta digital. Então, por favor, confira sua conta digital e se você não puder sacar no dia do seu pagamento, do depósito, porque são dois dias diferentes do depósito do saque, você pode transferir para um banco virtual que você vai poder sacar o seu dinheiro depois de um dia ou dois dias, dependendo de quando é o último dia útil. Lembrando que a oitava parcela faz parte do ciclo 5 e a nona parcela faz parte do ciclo 6 dos pagamentos e o próximo ciclo 6 ocorre ainda em dezembro. Então, a nona parcela do auxílio emergencial será paga em dezembro. Então, nós temos o ciclo 5 aqui e, por exemplo, hoje é que dia? Então, vamos fazer uma base. Hoje é dia 7. Ontem, quem foi que recebeu? Então, ontem foi os nascidos em setembro, no caso, um domingo. E no dia 9, que vai ser quarta-feira, os nascidos em outubro vão receber a oitava parcela. Novamente, vamos seguir aqui. Dia 11 de dezembro e dia 12 de dezembro, aqui tem as datas. Nascidos em novembro e nascidos em dezembro. E a quantidade de parcelas que uma pessoa recebe é baseada no primeiro dia que ela recebeu. Por exemplo, tem a tabela aqui. Se você primeiramente recebeu a primeira parcela em abril, você recebeu um total de nove parcelas. E se você recebeu em julho? Então, você vai receber seis parcelas no total. E a última parcela de 600 foi em agosto. No caso, receberá quatro parcelas de 300, que são as restantes. E se a última parcela de 600 foi em novembro, você receberá apenas uma parcela de 300. Ah, mas isso é justo. Eu não consegui receber todas as parcelas devidamente, até porque eu necessito. E aí, o que eu faço? Infelizmente, não tem como receber as parcelas já atrasadas, pessoal. Se você conseguiu fazer a sua inscrição e o seu acesso aos pagamentos no mês de junho, então você vai receber apenas sete parcelas restantes. Não tem como reverter esse processo. Até porque foi dada a oportunidade para todas as pessoas e todos os métodos para que isso ocorresse. Uma coisa interessante que vale ressaltar também é que a Caixa e o governo federal estão pedindo a devolução dos pagamentos de quem não necessitava dos mesmos. Então, quem não pagar para o governo e para a Caixa vai receber alguma ameaça jurídica. Inclusive, um SMS vai ser enviado para o seu smartphone alegando se você fraudou ou não o seu benefício. Eu acredito que todos que estão ouvindo os meus vídeos e que acessam o canal não fizeram isso, até porque vocês não precisam, né? Vocês precisam, sim, do benefício, mas vocês não precisavam fraudar nada. E foi constatado também, pessoal, que 5% apenas devolveram aí os pagamentos do auxílio emergencial. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sigam aqui a nossa rede social, que é o RoboOMISTUROUNCHANEL, e fique por dentro de tudo. Tamo junto. Valeu, falou e tchau. Tchau, tchau.